Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui novamente para algo para o dia dos namorados Dessa vez eu vou ensinar alguns presentes para você fazer para o seu namorado Olha só que incrível Eu estava recebendo muitos pedidos no Instagram, no Youtube Para eu ensinar do it yourself, faça você mesma De itens para presentear no dia dos namorados E eu preparei coisas bem lindas, fáceis de fazer Eu espero muito que vocês gostem, tá? E olha só, tudo que eu fiz para esse vídeo eu vou sortear para uma de vocês Olha só que legal Então assiste até o final, aprenda como fazer E no final eu conto todas as regras para você participar desse sorteio, tá bom? Ah, e olha só, não esqueça de se inscrever no canal E de clicar no gostei aqui embaixo para eu trazer muitos vídeos nesse estilo para vocês, tá bom? Então vamos lá, conferir o vídeo E vamos lá começar o nosso primeiro do it yourself para o dia dos namorados Eu peguei essa caixinha de MDF bem simples Uma tinta vermelha, bem escura, vermelho vinho E aí pintei a caixa por dentro, por fora Mas eu deixei algumas partes sem pintar Porque a gente vai colar um papel aí Então não vai precisar gastar tinta nessa parte, né? Então eu peguei esse papel especial para o dia dos namorados Essa é a marca e esse é o modelo do papel, tá? Para quem tiver interesse em procurar E aí eu recortei bem do tamanho da tampa da caixa E colei o papel na tampa com a cola cascoresa Essa cola é bem resistente, sabe? Então não fica saindo depois, é bem tranquila É só você colar com cuidado que vai ficar linda a sua tampa E aí nas laterais eu peguei esse papel que ele é cheio de coraçõezinhos Esse é o modelo do papel, tá? E aí eu medi a lateral da caixa E cortei bem na medida certinho Com a ajuda de uma régua e um estilete E aí eu colei nas laterais da caixa Deixei toda a lateral da caixa com coraçõezinhos Novamente eu colei com a cola cascoresa E nas beiradinhas você pode ir com uma lixa Tirar o que sobrou, tá? Que daí fica com um acabamento bem bonito E prontinho, olha só Todos os lados com corações Agora eu vou colocar uma fitinha assim Bem na base da caixa E eu vou colar com essa cola universal Então é só passar a cola e ir colando a fitinha ao redor Essa parte é opcional, é só para dar um destaque, né? Ficar mais fofo ainda E para a sua caixa durar ainda mais Para ela ficar bem resistente É interessante você finalizar com verniz, tá? E aí a sua caixa está prontinha Para você colocar o presente do seu namorado aí dentro Olha só que ideia legal Para o próximo item Eu vou usar a tampa de uma caixa dessas A mesma que a gente usou anteriormente Pintei toda ela de branco E aí com a ajuda da fita crepe Eu colei assim para fazer listras E eu passei a tinta preta Então depois é só tirar a fita crepe Que vai ficar marcadinho certinho As listras bem lindas E aí a gente vai fazer um quadrinho, tá? Então eu vou pegar um EVA com glitter vermelho Peguei um molde de coração Que eu cortei em uma revista Marquei no EVA e cortei E eu vou colar aí no meio Mas antes, no cantinho do quadro Eu vou escrever eu mais você, né? Para ficar super romântico Eu peguei aqueles pincéisinhos de unhas decoradas mesmo Que eles são bem fininhos E pintei com a própria tinta E depois eu colei o coração, né? De EVA com aquela cola universal Então eu passei por todo ele Colei, fiquei segurando um pouco Para manter firme E tá pronto o quadrinho super fofo A parte que você pintou de tinta Também é interessante você finalizar com verniz, tá? E esse é o segundo do It Yourself Do Dia dos Namorados O próximo item também é um quadrinho Só que esse quadrinho é diferente Ele é assim como a bordinha Eu pintei todo ele com uma tinta branca Tá? Só a parte de trás Que eu não pintei Que não tem necessidade, né? E aí eu peguei aqueles papéis Que sobraram do primeiro Do It Yourself E com um cortador em forma de coração Eu cortei vários coraçãozinhos vermelhos Aí eu tirei a parte de trás Que é onde a gente vai colar esses corações E aí eu peguei só três E escrevi Eu amo você Nos brancos E os vermelhos A gente vai colar Então primeiro eu posicionei todos eles Onde eles iriam ficar E aí pra colar de uma forma diferente Eu dobrei o coração no meio Passei a cola quente Só no meinho E colei o meinho Só do coração Pra ele ficar com essa voltinha Em relevo, sabe? Um detalhe super lindo Corações em branco Que estão escritos Eu colei normal E só os vermelhinhos Que eu dobrei no meio E colei a pontinha Pra ele ficar em relevo E aí depois de você colar todos eles Vai ficar assim E é só prender de volta no quadro E tá pronto, gente Outro quadro super lindo E personalizado O próximo do It Yourself É com xícaras Que tal você desenhar Soltar a sua imaginação Na xícara E presentear o seu amor, né? Com todo amor e carinho Então eu peguei essas canetas permanentes Próprias pra porcelana Tá? Então eu escrevi algumas coisas Escrevi uma frase em inglês Feito com muito amor E aí desenhei tipo um chazinho Na lateral, sabe? Ficou super fofo E na outra xícara Eu desenhei eu Daí um coração, né? Eu amo você E ao redor eu desenhei vários Coraçõezinhos pra deixar super romântica O segredo depois É você deixar por uma hora Uma hora e meia No forno Em 180 graus, tá? Aí essa tinta vai penetrar mais Na porcelana E depois você também pode passar Um pouquinho de base Pra unhas, né? Base em color Pra garantir que a tinta Fique-se bem, né? E não saia por nada E aí você pode dar uma xícara Toda personalizada por você Para o seu amor Olha só que romântico E o próximo do It Yourself É pra vocês fazerem Uma caixinha personalizada Pra você deixar alguma mensagem Então eu comprei papel cartão Só que depois que eu vi Que o papel cartão Do outro lado Ele não é da mesma cor, né? Então não é vermelho Então eu dobrei ao meio Colei Pra ficar dos dois lados vermelho E aí eu desenhei Como se fosse um mais Cada quadradinho Teve a largura E o comprimento De dez centímetros, tá? Então é tudo quadradinho A hora que eu começar a cortar Vocês vão entender melhor Como que é tudo isso Mas eu usei A medida de dez centímetros Pra cada quadradinho, ok? E aí você pode cortar Com estilete Na hora Não tava dando certo Porque como eu tive que Colar a outra parte O estilete tava tirando a cola Então eu Depois eu resolvi cortar Com a tesoura E aí vai ficar assim Como se fosse um mais, sabe? E aí é só a gente dobrar Essas pontinhas Essas abinhas Que ficaram pra fora A gente dobra pra dentro Pra elas ficarem marcadas E aí depois a gente corta Um coração E quatro quadradinhos Pra gente colocar aí por cima Eu escrevi por cima De cada um desses branquinhos, né? Você pode escrever O que você quiser Eu dei algumas sugestões E eu colei com aquela Fita EVA em relevo Só pra ficar um pouquinho Mais em relevo E mais bonitinho, né? E olha só que fofo Que ficou É tipo uma caixinha Em forma de cartinha, né? Aí depois eu fiz a tampa Eu cortei um quadradinho E deixei uma bordinha Assim pra gente fazer a tampa E colei as bordinhas Com cola quente E aí ficou uma tampinha, né? Normal E aí é essa tampa Que vai segurar o quadrado Aí eu cortei alguns corações Branco e vermelho Coloquei por cima também Com aquela fita Dupla face Em relevo, né? E aí você pode escrever O nome do seu amor Ou pode escrever Abra Alguma coisa assim E quando ele abrir Vai ter todas essas Mensagens lindas E aí gente, gostaram? Não esqueça de me contar Aqui embaixo Nos comentários Qual dos Do It Yourself Você mais gostou E que você quer fazer Pro seu namorado, tá? E agora vamos falar Sobre o sorteio Pra participar É bem simples O sorteio vai rolar Lá pelo Instagram, tá? Então você precisa Ter uma conta no Instagram Me seguir por lá Arroba Jana Tafarel Com dois F's Aí você deve curtir O vídeo que eu postei Ensinando a fazer Um desses Do It Yourself Que tá lá no Instagram E marcar três amigas Nos comentários Só que não vale Marcar perfil de famoso Blogueira famosa Enfim, tem que ser Suas amigas Convidando pra participar Do sorteio também Tá bom? E aí é só torcer muito Pra você ser uma das vencedoras Eu vou sortear na terça-feira Dia 6 de junho À noite Pra quarta-feira de manhã Já mandar pra vencedora Por SEDEX Pra dar tempo de chegar Né? Até sexta-feira Porque dia dos namorados É na segunda Dia 12 Então tem que dar tempo E vai ser bem curtinho Bem rápido Então por isso que Pode marcar quantas amigas Você quiser, tá? Vários comentários Não tem problema Pode participar bastante E torcer muito Pra ganhar, tá bom? Eu espero que vocês gostem Me contem também Aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam De eu sortear O que eu faço Nos vídeos de Do It Yourself Eu achei uma forma legal Também de vocês terem Algo que eu fiz Estarem mais próximas A mim, né? Espero que vocês gostem De coração Há um presente meu Pra vocês E eu quero poder Sempre fazer isso Tá bom? Eu vou ficando por aqui Não esqueça de clicar Muito no gostei Tá bom? E boa sorte Pra todas vocês Um super beijo E até amanhã Tchau